Aê, peraí, meu negão A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu, pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Quem amo todo mundo, é certo o meu coração Cada tião que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com o pé de seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com o pé de seu Saudade dele, seu corpinho do meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu, pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Encanto todo mundo, é certo o meu coração Cada tião que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu, desse jeito eu descer Fiquei, Canta Serginho Não, 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 não Fui eu E era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu, saudade desse seu corpinho no meu E fui eu que meia língua com um beijo seu O Aparecido FM, 102.7 FM, tudo ao vivo Que pariu O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu, eu só te quero, hein? Tu nada se afastou de mim, tu nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo, diz que no momento, precisa pensar Mas quando você passar, de mãos nada com esse tempo que perdi Não sei como o coração vai aguentar Só de imaginar, que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim, nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo, diz que no momento, precisa pensar Canta Canta Estica Estica Goiapô Puta que pariu E só de imaginar Tá difícil, não consigo acreditar Tá difícil, não consigo acreditar Mas quando você passar, de mãos nada com esse tempo que perdi Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Bola no balanço da rede, gostosinho Tô com o pé Tô com o pé na parede, só pra dar um movimento Tô com o pé na parede, só pra dar um movimento Tô com o pé na parede, só pra dar um movimento Tô com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero perder sentimento Aê, cheiro do gado, que coisa boa Tô com o pé na parede, só quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só verdade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem pra carroça Com o balanço da rede Com o balanço da rede, só pra dar um movimento Tô com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero perder sentimento Tô com o pé na parede, só pra dar um movimento Olha só, manda um abraço especial, galera de Salgado aí, viu? Que é, tu tá me cobrando aqui, tá bom? Galera da colônia 13 Brevemente gostosinho nos 13, viu E agora essa música é especial Pra quem tá namorando E também quem tá solteiro Pra quem tá namorando só por rede social Posto aquela foto Completamente apaixonado Mas na realidade, meu amigo O chifre tá comendo no centro Por isso vem aqui meu conselho É melhor tá solteiro Tomando uísque Do que tá namorando tomando chifre Cuidado com seu relacionamento Chama Melhor tá solteiro Tomando uísque Do que tá namorando Melhor tá solteiro Tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Meu chifre Minas Telecom Minas Telecom Minas Telecom Minas Telecom Minas Telecom Minas Telecom Chama Ponte do Chiquete Tu que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro Tomando uísque Tu que tá namorando Melhor tá solteiro Melhor tá solteiro Tomando uísque Tu que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro Tomando uísque Tu que tá namorando Tá amarrado Deus Se é pra tá com falsidade É melhor tá solteiro Aparecido FM 102.7 FM Chama E eu vou vinho pra querer cuidar da minha Bora de vá Meu parceiro E ela é de Aracaju Tô dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mãozinho E sondei pois o litrão Se eu pego o problema é meu Pra quem nunca entendeu Grita pra todo mundo ouvir que você tá feliz Chama Melhor tá solteiro Tomando uísque Tu que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro Tomando uísque Tu que tá namorando Tá amarrado Deus Eu me livre Bora curtir a vaquejada Grupo Rocha Atualizando E aí Goiaba Tudo certo de manhã Olha o repertório novo Quando eu tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no bravo e até sairei na hora E ela tá acabando E ela tá acabando e percavando Já faz tempo, ó Chegou no mar Nem quando andei de avião Pela primeira vez Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu De sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão e o ladrão E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Por um áudio que dizia Não volta pra mim E ela tá acabando e percavando E ela tá acabando e desabando Desculpa E o ladrão e o ladrão E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei de avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu De sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão 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 Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta Pra mim Morro peixoto é do além Bebe sem Deus Repertório novo Ei por favor Me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que me famar Me faz mal pelo menos Uma vez Você não sabe serês Pega outro na minha frente Beija lentamente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma vez Uma uma treta Preciso sofrer Preciso sofrer Só me ajude A te esquecer Me ajude A te esquecer Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude A te esquecer Me ajude A te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos Uma vez Você não sabe serês NJ locações Para de ser perfeita Para de ser perfeita Arruma uma treta Pera aí que eu vou dar um conselho Vou dar um conselho Vou dar um conselho Meninas Aprenda uma coisa Quando você termina um relacionamento Não adianta dar uma de mocinha não Sem querer namorar outro Porque se você não namorar outro Ele não vai largar do seu pé E nem vai te dar valor Saiba serês Se ele te deixou Se ele te deixou Para pegar outra Você também pega outro E beija na frente dele E beija na frente dele Aprenda a serês Ele está sabendo Ele está sabendo Você não Acabou Você sabe serês Está sendo ex Bota para arrombar E ele só vai te esquecer Se for assim Porque se você não arruma outro E não beijar outra pessoa Ele pensa que tem você aqui De suas mãos Tem que dançar Tem que beber E tem que namorar Viu? Pegue outro na frente dele Pega outro na minha frente E beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pega outro na frente dele Nem quando eu criei Que havia pela primeira vez Trevi assim Meu Deus, meu Deus, meu Deus Desassume Nem quando eu criei Que o ladrão levou o que era bem Fiquei nervoso As mãos foram áudios Que desistam voltar Pra mim Eu tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até saí na hora E ela tá gravando E me estravando Já faz tempo Eu tô soando Eu tô com saudade Chama Vem quando andei Que havia pela primeira vez Trevi assim Meu Deus, meu Deus Uma sensação ruim Nem quando ouvi Que o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia então voltar Pra mim Eu tô com saudade Perfeito Eu tô com saudade E em seguida Eu tô com saudade É muito maio Que cada vez Eu tô com saudade Meu Deus Eu tô com saudade Ei, por favor, me faz raiva, eu não quero te ver Não me atende, não responde, quando eu procurar você Você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe sereis Pega outro na minha frente, veja lentamente o jeito que eu gosto de me torturar Para de ser perfeita, arruma uma treta, esse não sofreu Só me ajude a te esquecer, me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente, veja lentamente o jeito que eu gosto de me torturar Para de ser perfeita, arruma uma treta, esse não sofreu Só me ajude a te esquecer, me ajude a te esquecer Você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe sereis Pega outro na minha frente, veja lentamente o jeito que eu gosto de me torturar Para de ser perfeita, arruma uma treta, esse não sofreu Só me ajude a te esquecer, me ajude Para de ser perfeita, arruma uma treta, esse não sofreu Tem muitas pessoas que ainda não sabem sereis Você sabe o significado de sereis? É você nem ligar, para que aquela pessoa está pensando de você Tem gente que termina o relacionamento, está vendo o seu ex Se agarrando, se divertindo e ainda fica se escondendo Não, não, está errado, está tudo errado Se ele tem o direito de se divertir, de postar beijando outra pessoa Você também tem A letra dessa música fala isso Ele também precisa sofrer Beijo em outra pessoa Grave o seu beijo lentamente Gostosamente E poste nas suas redes sociais Para amanhã ele ver Que você também está feliz Que você não é dependente dele ou dela Essa música ensina pra você ser ex Ouça a letra da música Pega outro na minha frente Veja lentamente O jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Só me ajude a te esquecer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Quem ama dá valor E pensado não é o que faz Quando existe amor O coração no lar Tô sentindo você por um instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Vou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Se resolver trocar Vou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Marcelo Paulo Dupida Agora Marcelo Brito Se liga Dupida 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 Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração no coração Não traz Tô sentindo você por um instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Deixa a banda, deixa o povo Se resolver trocar Amor por um instante Se resolver trocar amor Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Não tinha razão pra gente ir sem conta Se tudo acabou Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando o filho sofreu E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando o filho sofreu Arrocha A rocha Estica Goiabão Forte e medico Meus sonhos Forte e medico Meus sonhos Eu sei por que Eu sei se brincar E a minha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá reto, pra brincar, pra usar Se liga no pinto! Na minha cabeça não tinha você desistir E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando vi o sorriso Chama! E aí O que tá acontecendo amor? Não tô te reconhecendo em mim De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mão dada com esse tempo que pediu Puta que parecia Você com o coração não vai aguentar Só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que parecia Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Bora gente! Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Joga no fogo! De mão dada com esse tempo que pediu E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Pra que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Roja! Quando você passar De mão dada com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Chama, 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 chama Gente, obrigado pelo carinho, viu? Que Deus abençoe vocês Dez horas e a rocha pra... A conversa é pouca Que o tempo é curto Bola de música Que o povo tá bebendo Repertório novo Atualizando, atualizando Salvador, se liga Essa já tá na boca da galera Vamos jogando Vamos aproveitar o clima Quando eu tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Já falo pra mim Até saí na hora E ela apaga Eu nem me enxame Já falo pra mim Já falo pra mim Já falo pra mim Já falo pra mim Teste e deu pra mim Nem quando eu morri Nem quando eu morri E avião pela primeira vez Tremei assim Meu Deus, meu Deus, meu Deus Enquanto ouvi, me perdeu E o ladrão levou o que era bem Fiquei nervoso, a dor, a dor Foram áudios que diziam, então volta pra mim Meu apaixonado! Forte e meditação Forte e meditação Oi, menina! Também tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora E ela tá travando, vem me travando Já faz a importância do chão Deixa o povo cantar, deixa! Vem, quando eu sei O celular O... C... Lê, o, lê, a O celular, porra! O celular, porra! O celular, porra! Me perdeu E o ladrão levou o que era bem Fiquei nervoso, assim Foram áudios que diziam, então volta pra mim Fiqueiно-o. Música Vem, você e o celular... Música Música E o celular, ó Odd Música O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo De repente tu mudou, parece que esqueceu Eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãosada com esse tempo que perdiu Putas que pariu O seu coração vai aumentar Só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Bora gente Tá perdido tempo, diz que no momento precisa pensar Joga o povo De mãosada com esse tempo que perdiu De mãosada com esse tempo que perdiu E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Quando você passar Quando você passar De mãosada com esse tempo que perdiu Puta que pariu Não sei como o coração vai aumentar Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar Sabe imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Vamos aproveitar o clima! E aí, e aí! Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar E aí, e aí! 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto